Bem pessoal, então nós acabamos de fazer o do sódio, né? Então o sódio acabou contaminando o nosso metal, né? Então a gente precisa limpar ele novamente para fazer o teste com outro elemento. Então a gente tem que pôr novamente na chama, né? Para sair todo o sódio. O sódio é um metal, né? Um elemento que contamina vários outros metais, né? E muitas vezes se a chama é contaminada com sódio, você não consegue visualizar a chama do outro elemento. Por exemplo, no caso do potássio, né? Por isso que no caso do potássio a gente utiliza o vidro de cobalto, né? Como eu tinha mencionado anteriormente, né? Aqui nós temos o vidro de cobalto, né? Esse vidro de cobalto você põe através da chama, né? Quando você tem um contaminante que é o sódio, quando você põe ele na chama, você vai conseguir visualizar a coloração lilás, que é característica dos rios potássio, tá? Mas quando você não tem, se você não tiver o vidro de cobalto, fica um pouco mais difícil se ele estiver contaminado com o sódio, né? Então para evitar essas contaminações, né? Você deve utilizar materiais puros, né? Durante a análise dos testes, né? Mas uma amostra real, esse tipo de coisa você não consegue, né? Então o ideal é você ter o vidro de cobalto para poder identificar os rios potássio na chama, né? Mas para a gente poder ilustrar melhor essa característica, né? A gente vai utilizar um outro metal que apresenta uma coloração bem característica na chama. Bem pessoal, então nós temos aqui o cloreto de cálcio. A gente vai pôr um pouquinho dele aqui. Novamente, a gente vai mergulhar ele aqui. E vai... Deixa eu pegar uma tela um pouquinho mais. Vai levar na chama. Olha só, a chama é vermelha, como eu tinha informado para vocês. Então esse é a característica dos rios cálcio, né? Então na presença da chama, você consegue visualizar uma coloração vermelha, tijouro, né? Que eles falam. Olha só. Ela tem um pouco ainda, ó. Você consegue visualizar perfeitamente a coloração. Então a gente viu aí que na chama, na presença de íons sódio, ela é amarela. E na presença dos rios cálcio, olha como ela fica, uma coloração vermelha, tijouro, que eles falam. Característica dos rios cálcio presente na análise. Perceba que conforme você, como eu peguei uma pedra um pouco grande, né? É difícil limpar ele, né? Então você tem que fazer esse procedimento várias vezes para que haja a total limpeza desse material. Caso isso não seja possível, né? O que se recomenda, né? Para que você possa retirar todo o material, é passar uma buchinha no fio e você vai conseguir limpar ele perfeitamente. Mas depois que você passar a buchinha, né? E fazer a limpeza, você tem que fazer novamente esse procedimento com o ácido. Aí perceba que agora a gente já contaminou o nosso ácido aqui, né? Então esse ácido já não pode ser usado mais. Você tem que descartar ele, colocar um ácido novo aí, limpo, para fazer esse procedimento. Porque você contaminou o ácido e com isso, essa contaminação, você não consegue liberar também os rios da solução. E aí você consegue visualizar toda hora os rios cálcio presente na solução, tá? É isso.